Música 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 Oi, eu sou o Copu Você já ouviu falar em Adolf Hitler? Música Olá, meus queridos amigos, eu sou o Felipe Castanhari e hoje o Nostalgia deixa um pouco de lado os filmes, as séries, a cultura pop e vamos entrar um pouquinho em história. Não, eu não sinto a nostalgia do Hitler, eu não tenho saudades do Hitler, mas como a nostalgia vem se transformando num programa muito mais informativo, e deixamos de falar de coisas só do meu passado faz muito tempo, eu achei que seria legal poder trazer aqui pra vocês um pouquinho da história de um dos ditadores mais terríveis que já passou pelo mundo. Então sim, hoje iremos falar de história. História, aquela ciência humana fascinante que conta a história da humanidade, de todas as milhares de merdas que nós seres humanos já cometemos, cometemos muitos erros, cara. Ah, mas Castanhari, eu odeio minhas aulas de história, meu professor é um filho da puta, odeio ele. Calma, calma galera, história é uma coisa sensacional. Não dê muito valor ao seu professor de história porque hoje você vai perceber que você gosta de história. A grande questão aqui é como ela é contada. Porque o Nostalgia é um tipo de programa descontraído e muito bem pensado, não vamos ficar aqui falando de datas, de nomes que ninguém conhece, dessas por não. O Brasil foi descoberto em 1500 pelo navegador Pedro Álvares Cabral. Não vai ser assim aqui. Inclusive se você olhar pra trás você vai ver que a história tem personagens tão fodas quanto os personagens de quadrinhos, cinema e de tudo que a gente gosta da cultura pop. E é exatamente sobre um desses personagens icônicos que nós vamos falar hoje no Nostalgia. Vamos contar a história de um dos personagens mais famosos do mundo, que conseguiu transformar a Alemanha em um dos países mais temidos do mundo. Mas que ao mesmo tempo era um genocida que matou milhares de pessoas. O homem que começou a Segunda Guerra Mundial, o conflito que mais matou pessoas na história da humanidade. De 50 a 85 milhões de pessoas morreram por causa da Segunda Guerra Mundial. É claro que estou falando de Adolf Hitler. Acredito que não exista nenhuma pessoa no mundo que nunca tenha ouvido falar de Adolf Hitler. Entre todas as grandes figuras históricas, ele é sem dúvida a que mais desperta a curiosidade das pessoas. É só você parar um pouquinho pra pensar. Hitler morreu há 70 anos. E o tempo todo são lançados novos livros que contam a história dele. Isso sem contar quando os historiadores descobrem alguma coisa nova sobre ele ou sobre o nazismo e viram notícia no mundo todo. Então é engraçado você pensar que Hitler, um dos maiores assassinos da história da humanidade, tenha meio que virado parte da cultura pop. Todo mundo conhece essa foto de Hitler com seu cabelinho de lado, seu bigodinho, que virou símbolo de intolerância, símbolo de ódio, símbolo de preconceito. Hitler aparece em filmes, em quadrinhos, em desenhos, até meme na internet ele já virou. Isso é bem fácil de entender. Mesmo Hitler sendo um monstro, o cara tem uma história fascinante. Porque galera, olha só, primeiro Hitler pegou a Alemanha que estava na merda, fodida. E transformou ela primeiro em uma potência econômica e depois em uma potência militar, bélica. E saiu conquistando a Europa inteira, criando um império gigantesco. E agindo da forma que ele queria, ninguém parava Hitler. Quer dizer, uma pessoa parou Hitler. Vocês vão entender isso mais pra frente. Das war ein Perfeuer! Então dá pra entender o porquê de Hitler gerar tanto interesse das pessoas. Tudo bem que ele era o chefão da Alemanha, que matou milhares e milhares de pessoas, isso todo mundo sabe. Mas a história dele tem muitas coisas interessantes que ninguém sabe. Como por exemplo, como o erro de achar que Hitler nasceu na Alemanha. Hitler na verdade era austríaco. Ou melhor, ele nasceu numa cidade que hoje fica na Áustria. Mas que na época era do Império Austro-Húngaro. Que era um estado europeu que existiu até o final da Primeira Guerra Mundial em 1918. Hitler nasceu aqui ó, em 1889. Aliás, o prédio onde ele nasceu ainda existe. Mas fora isso, pouco se sabe com certeza sobre a infância de Hitler. Aliás, o que se sabe é que a história da família dele era meio enrolada. E que inclusive não tinha nem o nome Hitler. Mais ou menos assim. O pai de Hitler, Aloys, nem sabia quem era o seu pai. Então como ele precisava ter um sobrenome, usou durante anos o sobrenome da mãe dele. Maria Anna Schickelgruber. Seu pai era filho natural de Anna Schickelgruber. Logo, Hitler seria herdeiro desse nome. Caso se tornasse o senhor da Alemanha, ao invés de Hei Hitler, imagine a saudação nazista com o ridículo grito de Hei Schickelgruber. Mas alguns anos depois, sua mãe, que é a avó de Hitler, se casou com um homem chamado Johann George Hitler. Não, não era Hitler. Era He-Edler. Com E e D. Maria Anna morre e quando Johann morre, o pai de Hitler foi meio que adotado pela família do padrasto. E consequentemente mudou seu nome para He-Edler. Ou quase isso. Ele deu uma puta merda e erraram no registro, mudando o nome dele para Hitler. Ou seja, o grande revolta da Alemanha não nasceu na Alemanha e não tinha um pingo de sangue da família Hitler. Que na verdade não existia, né? Era a família He-Edler. Velho, que puta confusão. Também rola um boato de que a avó de Hitler, a Maria Anna, havia trabalhado em uma casa de judeus. E alguns boatos dizem que o dono da casa seria o verdadeiro pai do pai do Hitler. Ou seja, Hitler teria um avô judeu. Mas calma que isso não passa de um boato e nunca foi comprovado. Mas seus inimigos estavam olhando mais perto agora e eles descobriram um Salomão na família. A presença disse que isso é judeu. Mas uma coisa que sabemos com certeza sobre a infância de Hitler é que seu pai era um cara muito difícil. O cara era esquentado, o cara era brigão, o cara era nervoso pra caramba e também muito mulherengo. Pra você ter uma ideia, quando ele casou com Clara, mãe de Hitler, ele já tinha passado por dois casamentos e tinha traído todas as suas mulheres. Quando ele casa com Clara, parece que ele finalmente sossega e acaba tendo seis filhos com ela. Só que desses seis filhos, apenas dois sobreviveram. Isso porque os outros quatro acabaram morrendo muito novos. E como você já deve imaginar, um dos que sobreviveram era o quarto filho do casal chamado Adolf Hitler. E é engraçado que os historiadores parecem saber mais sobre a infância do pai do Hitler e da origem do nome Hitler do que da própria infância do Hitler mesmo. Isso porque o próprio Hitler parece que destruiu todos os documentos que contavam um pouco mais sobre a sua origem. Na verdade, parecia que ele queria apagar o seu passado. A galera sabe muito pouco sobre o período em que ele era criança, mas mesmo assim, rola algumas fotos, tipo essa daqui, que mostra um dos maiores assassinos do mundo ainda bebê. Mas uma coisa muito engraçada da infância do Hitler, que muita gente fica surpresa quando descobre, é que Hitler queria ser padre. Ou mais ou menos assim, ele começou a ter aulas de canto, depois disso ele começou a cantar no coral da igreja e desenvolveu ali uma paixão pela religião. E começou a ter vontade de ser padre. E mano, não dá pra imaginar Hitler padre, mas aí uma tragédia mudou tudo. O seu irmão Edmund morreu com 6 anos de idade. Nessa época, Hitler tinha apenas 10 anos e a morte do irmão dele mexeu muito com a cabeça dele. Com isso, ele mudou completamente o seu comportamento. Ele virou meio que uma criança rédea, desencanada de tudo, que não respeitava nada. Passava a maior parte do tempo quebrando o pau com os pais e com os professores. E na verdade, o relacionamento entre ele e o pai dele nunca foi fácil. Primeiro porque os dois eram teimosos pra caralho. Então sempre que eles tretavam, brigavam, eles nunca chegavam a um acordo, eles nunca ficavam de bem. Era tipo um quebra-pau que não tinha resolução nenhuma. Outra coisa é que o pai do Hitler trabalhava na alfândega e queria que o filho dele seguisse os mesmos passos, né? Trabalhando lá na alfândega. Mas não, Hitler não queria isso. Hitler queria ser um artista. Um cara que trabalha com artes, né? Um pintor. E o pai do Hitler achava isso um absurdo. Ele nunca engoliu essa ideia de pintor. Ele não aceitava isso de jeito nenhum. E é claro, eles começaram a tretar muito por causa disso. Hitler queria ser pintor. O pai dele achava que pintar era coisa de vagabundo. Vai trabalhar, moleque. Vai se fuder, eu vou pintar. Mas é isso, eles nunca se entenderam de verdade até que o pai do Hitler morreu em 1903. E foi nessa época que a merda começou a acontecer de verdade. E como eu falei, Hitler meio que cagava pra escola. Só que tinha um professor que começou a chamar a atenção dele. Principalmente por causa de suas ideias sobre o nacionalismo germânico. Em outras palavras, era um cara que venerava a Alemanha. E o Hitler começou a prestar atenção nisso. E pra vocês entenderem, naquela região onde o Hitler morava, era muito comum essa ideia pairar no ar. Porque lá onde eles moravam, no Império Austro-Húngaro, era cheio de alemães. Mesmo porque também era bem próximo da fronteira. E muitas pessoas ali também compartilhavam dessas ideias do professor do Hitler. Então Hitler entrou nisso de cabeça. E ao mesmo tempo que ele começou a venerar a Alemanha, ele começou a pegar um pouco de nojo do Império Austro-Húngaro. Porque lá tinham pessoas de todas as etnias e raças. Então pense um pouquinho, o lance dele defender a raça aliana, pura, começou muito mais cedo do que você imagina. E meio que inconsciente na cabeça dele. Só que mesmo com esses pensamentos políticos distorcidos, o sonho dele ainda era ser um artista. E como o pai dele já tinha morrido e não ia encher mais o saco, ele se mudou para a Viena, que era a capital da Áustria. E começou a cair de cabeça nos estudos da pintura, né, pra se tornar um grande artista. Ele até mesmo tentou entrar na academia de artes da cidade, só que foi recusado duas vezes. Porque achavam que Hitler não tinha talento. Que foi uma frustração gigantesca que ele nunca conseguiu superar direito. E ele ainda estava em Viena quando recebeu a notícia que sua mãe tinha morrido. Até então ele se sustentava com uma pensão que ele recebia do governo por causa da morte do pai dele. E também com uma graninha que a mãe dele mandava. E agora que a mãe dele tinha morrido, a fonte meio que secou. Já que ele mal conseguia se bancar só com o dinheiro da pensão. Aí a vida de Hitler vira uma merda. Hitler passa a viver quase como um mendigo, né. Dormindo em abrigos e passando meio que fome. Agora eu vou te falar uma coisa muito importante. Nessa época Viena tinha um prefeito que vivia atacando judeus e os católicos em seus discursos. Como Hitler estava fodido na merda e sem grana, Hitler começou a ouvir isso. Começou a falar, pô, é culpa da igreja, é culpa dos judeus que eu estou fodido. É culpa deles. Aí fodeu, cara. Isso começou a mexer demais com a cabeça do Hitler. Se fosse uma história de ficção, essa é a hora que você ia apontar e ia falar, porra, tá começando a nascer um monstro aí. Se fosse Star Wars, essa seria a hora que a Anakin ataca o povo de areia. Quem é fã de Star Wars sabe. Quem assistiu Nostalgia Star Wars também sabe. Agora vamos sair um pouquinho de venda e olhar para o resto da Europa que estava vivendo uma situação bem complicada. Estava rolando muita tensão entre vários países e a galera começou a perceber que eventualmente ia estourar uma guerra. Hitler começou a perceber isso e quando ele viu que o Império Austro-Honguro estava recrutando pessoas, né, para lutar na guerra, ele falou, nem foder do que eu vou entrar para esse exército cheio de pessoas de outras raças que não são puras. Eu vou me alistar na Alemanha. Então ele deu um chapéu na convocação militar, pegou suas coisas e se mudou para a Alemanha. Exatamente, Hitler arrumou suas malas e foi morar em Munique, capital da Bavária, que é uma região da Alemanha. Aí quando a Primeira Guerra começou, Hitler se alistou no exército da Bavária, mesmo se apresentando como cidadão austríaco. Se liga, essa foto aqui, mano, é um puta achado. Os caras encontraram Hitler ainda como um cara qualquer no meio da multidão, vibrando com a declaração de que a Alemanha estava entrando em guerra. Isso é algo que as pessoas esquecem, né? As pessoas lembram de Hitler na Segunda Guerra Mundial como líder da Alemanha, mas esquecem que ele também lutou na Primeira Guerra Mundial como soldado. Bem, como ele não era cidadão alemão, ele não poderia ser promovido a oficial. Mas até onde se sabe, o cara teve um puta desempenho na guerra. E ele ficou a maior parte da guerra na França e na Bélgica agindo como mensageiro. Se você acha que isso era fácil, mano, Hitler fazia isso atravessando o território inimigo. O que na boa, não é qualquer um que teria coragem de fazer, não. Hitler chegou ao posto de cabo e ganhou várias medalhas por bravura. E olha só a ironia, ele só ganhou uma dessas condecorações, a Cruz de Ferro de Primeira Classe, porque foi indicado pelo seu superior, um tenente alemão que era judeu. Mano, eu duvido que o Hitler tenha ficado feliz com essa história. Galera, a Primeira Guerra durou cerca de quatro anos. E perto do final dela, Hitler foi parar no hospital. Porque ele acabou se ferrando graças a um ataque de gás de mostarda, a grande arma que foi descoberta na época, o gás mostarda. E por causa disso, ele ficou temporariamente cego. E foi no hospital, já em 1918, que ele ficou sabendo que a Alemanha, que já estava tomando uma surra, havia se rendido. Eu quero abrir um parênteses aqui muito importante. Alguns historiadores falam de um boato de que Hitler havia sido ferido no abdômen e no testículo. No saco, na sacoleta. Dizem que foi o médico Johann Jambor quem salvou Hitler, porque ouviu Hitler gritando no meio de vários outros soldados feridos. Isso nunca foi confirmado, mas galera, vamos pensar um pouquinho. Imagine Hitler com toda a sua psicose, com toda a sua cabeça distorcida, sem uma bola. infértil, ele não poderia ter filhos. Dizem que isso teria causado a ele um complexo de inferioridade, porque o cara não era mais homem, ele não podia ter mais filho. Isso meio que afetou a cabeça dele. Porque aí Hitler queria se mostrar homem a todo custo, mesmo que pessoas inocentes morressem no meio disso. Bem, mais uma vez, isso nunca foi confirmado, mas pra mim faz muito sentido. Bem, voltando pra ganhar, Hitler fica sabendo que a Alemanha perdeu. E é claro, ele ficou extremamente puto quando descobriu isso. E o que deixou Hitler mais puto é que ele não acreditava que a Alemanha tinha perdido na guerra no braço. Ele falava que era culpa dos políticos, que tinha se rendido, que o exército era muito foda, não tinha como. E galera, muita gente na Alemanha também achava isso. Agora tem outra coisa muito importante sobre Hitler que está ligado ao final da Primeira Guerra Mundial e também ligado ao seu antissemitismo. Ou seja, o ódio pelos judeus, né, como todo mundo sabe, era uma das principais características do Hitler. O ponto é, ninguém sabe ao certo exatamente quando foi que ele falou beleza, agora eu odeio judeus. Alguns falam que começou de fato lá na escola com aquele professor, outros dizem que foi quando ele ficou fodido lá em Viena. Não tem muito como saber. Inclusive, quando ele dormia em abrigos, ele também tinha amigos judeus. Mas o que todo mundo que estuda sobre a história de Hitler concorda é que isso de fato cresceu depois da Primeira Guerra Mundial. Porque muita gente na Alemanha colocou a culpa da derrota na Primeira Guerra Mundial nos civis e principalmente nos judeus. Alegando que eles que tinham feito a Alemanha se render, que era culpa deles. Aí pra piorar tudo, a rendição da Alemanha fodeu com o país. Os caras foram obrigados a assinar o tratado de Versalhes, ah, você lembra que estudou isso na escola? Colocava a Alemanha como culpada pela guerra e tinha uma série de imposições econômicas que colocavam o país num poço sem fundo. E eles ainda tinham que abrir a mão de diversos territórios e não podiam mais ter um exército muito grande. Foi um verdadeiro tapa na cara da Alemanha. Como muitos alemães, Hitler odiou aquela porra daquele tratado e mal ele sabia que isso teria um impacto direto à sua vida política alguns anos depois. Agora, não foi só a rendição dos alemães que ajudou a criar a ideologia na cabeça do Hitler. Foi também a própria guerra. O cara se tornou um patriota obcecado pela superioridade alemã. E ele tomou gosto pela coisa. Ele falava pra quem quisesse ouvir que a guerra tinha sido uma das experiências mais fantásticas de sua vida. Se dependesse dele, ou a Alemanha ganhava a Primeira Guerra ou a Alemanha ganhava, ele jamais teria se rendido. Mas o ponto é, a guerra tinha acabado e a Alemanha tinha perdido. Hitler então voltou para Munique e já sem emprego continuou no exército, trabalhando ali com algumas coisas mais burocráticas. Aí chega o dia em que ele recebe uma missão de se infiltrar no Partido dos Trabalhadores Alemães que era um partido que havia acabado de ser criado. E foi aí que o garoto que odiava judeus e amava guerras começou a virar um monstro de verdade. Hitler não apenas começou a frequentar as reuniões como acabou se apaixonando pelas ideias de seu fundador Anton Drexler, um nacionalista que também odiava os judeus. Quando ele começou a trocar uma ideia com o Hitler o Drexler ficou impressionado com a cabeça do menino Flopo com esse menino de potencial e chamou ele para se juntar ao partido o que Hitler fez na hora sem pensar ele falou, não, vamos aí, vamos aí. Aí a vida de Hitler muda completamente ele havia achado sua vocação na política. Dentro do partido ele conhece outra figura que seria determinante na sua formação como um dos maiores monstros do século XX Dietrich Eckhart membro de uma organização secreta chamada Sociedade Tule e que na verdade estava por trás do partido. Ele succede, graças à ajuda de uma secta racista a Tule Sociedade chamada por um reino nordico legendário Esse cara acabou virando uma espécie de mentor do Hitler e quando ele decidiu que o partido precisava mudar de nome para aumentar o seu alcance junto ao povo alemão o Partido dos Trabalhadores Alemães se transformou em Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães que também seria conhecido como Partido Nazista Foi aí que começou a nascer a Alemanha nazista, galera. E para mostrar que aquilo era um partido novo o Eckhart decidiu que também deveria ter um símbolo novo sabendo que o Hitler manjava lá dos desenhos era um artista ele pediu para ele para desenhar, pensar em alguma coisa então o Hitler foi para casa e desenhou isso daqui a famosa swastika nazista Mano, quantas vezes você já viu isso em vários filmes, séries, enfim foi Hitler que criou essa imagem que depois virou símbolo da bandeira nazista mas o que muita gente não sabe é que a swastika que é aquela cruz no meio do símbolo não era só usado pelos nazistas esse símbolo é usado bastante em religiões antigas como o budismo e o hinduísmo cada uma delas com um significado diferente mas quem também curtiu usar a swastika eram os movimentos nacionalistas alemães e foi por isso que Hitler usou isso na bandeira Adolf Hitler Adolf Hitler adopted a symbol for his National Democratic Socialist Party it was a symbol which over the next two decades would become synonymous with hatred fear and a regime that slaughtered millions the swastika ele também não escolheu as cores vermelho, preto e branco à toa essas eram as cores do antigo império alemão he will write in Mein Kampf after innumerable attempts I chose a red flag to show our movement social dimension with a white circle representing our nationalism and the swastika symbol of the Aryan the eternal anti-semite bem agora o partido começava a crescer e com isso a imagem do Hitler também crescia muito não demorou muito até que ele se tornasse um dos principais nomes desse partido nazista e se você já achava isso ruim, tinha algo pior o partido criou uma espécie de milícia o partido dizia que esses soldados estavam ali para garantir a segurança dos caras do partido nos eventos mas todo mundo logo se ligou que eles também atacavam rivais políticos ou seja, se você criticasse o partido nazista essa milícia vinha atrás de você e dava um sumiço Hitler começou a ficar conhecido por todos esses motivos que eu falei mas por outro também muito particular sua habilidade e capacidade de se comunicar com multidões Hitler tinha várias qualidades como político ele era um rapaz esperto, inteligente, estrategista mas na hora de se comunicar na hora de fazer um discurso com o público velho ele levava as multidões a loucuras ele falava o que a galera queria ouvir de uma maneira sensacional o cara era foda dando discurso ele sabia a hora de falar calmamente a hora de explodir até a hora das pausas ele sabia se liga, essas fotos também são clássicas e mostram Hitler ensaiando antes de um discurso e não é à toa que ele constava cada vez mais seguidores uma vez que o cara não só falava o que a galera queria ouvir como deixava a multidão em delírio falava da maneira correta ele sabia mexer com a galera in Hoffman's small munich photography shop Hitler, as always inspired by Wagner and fascinated by opera singer's theatrical movements studies a whole range of gestures conveying domination which he will use in the first big Nazi rallies Hitler states the masses are feminine and stupid only emotion and hatred can keep them under control e com a popularidade do partido nazista eles começaram também a receber investimentos e dinheiro de várias indústrias e também de empresários e essa galera também colocou na cabeça dele a ideia de uma conspiração internacional dos judeus que segundo eles queriam dominar o mundo e é lógico que Hitler comprou essa ideia e começou a falar também sobre isso nos discursos o partido nazista estava cada vez ficando mais forte em Monique só que ele ainda não tinha nenhum poder na Alemanha inteira e o que Hitler decidiu fazer? ele falou bem, já que não temos poder vamos tomar o poder na força na Itália um cara chamado Benito Mussolini tinha feito uma marcha em Roma quando os fascistas entraram na capital italiana e colocaram Mussolini no poder o Hitler olhou para aquilo e disse porra, se ele consegue fazer isso eu também consigo aliás no começo de sua carreira política Hitler se espelhou muito em Mussolini a saudação fascista emprestada de Mussolini tornou-se parte do ritual junto com as bandeiras e estandartes outros pontos em comum com os fascistas italianos foram construídos Hitler e Rudolf Hess encontram-se com Mussolini em Monique talvez procurando uma maneira de dividir seu poder o antissemita fanático Július encontra seu par e o terreno ideal é assentado para a cooperação entre fascistas e nazistas antes mesmo de Mussolini voltar para Roma aí rola outro acontecimento que foi muito marcante em sua vida que foi o putsch da cervejaria os detalhes são muito complicados, chatos, apurídicos mas basicamente Hitler tentou dar um golpe de estado e tem esse nome, né, putsch da cervejaria porque Hitler juntou a galera do partido nazista especialmente aquela milícia e foi até a maior cervejaria de Monique onde o cara que comandava a Bavária estava dando um discurso Hitler chegou ali enfiando o pé na porta e disse que estava tomando o poder na marra você vê como o cara era maluco ele pegou todos os líderes políticos que estavam ali naquela cervejaria levou para uma salinha pegou uma arma e falou assim ou vocês apoiam essa porra ou então Hitler queria tomar o poder na Bavária para depois marchar para Berlim assim como Mussolini fez na Itália para sim tomar o poder do país só que a parada morreu ali na Bavária porque ele tentou invadir uns prédios públicos a polícia reagiu teve tiroteio um monte de morreu e deu uma bosta no meio da confusão Hitler fugiu para a casa de um amigo e esse amigo disse que ele estava tão frustrado que até pensou em se matar assim o primeiro avanço nazista é detido antes do ataque Hitler tinha jurado vencer ou morrer eu tenho balas no meu revólver para os meus camaradas e uma para mim mesmo se falhar os declara não passou de promessa ele falha mas não se mata galera para vocês se situarem isso rolou em 1923 então quem acha que Hitler apareceu logo ali antes da segunda guerra que começou em 1939 está enganado o cara já estava ali causando uma puta bagunça na Alemanha mais de 15 anos antes da segunda guerra só que a carreira de político dele quase acabou ali porque Hitler foi preso acusado de traição e condenado a 5 anos de cadeia e acho que provavelmente nem ele sabia que o fato dele ser preso seria algo determinante em sua escalada pelo poder primeiro porque o seu julgamento fez com que a ideologia nazista fosse conhecida por toda a Alemanha segundo porque foi na cadeia que ele escreveu um dos livros mais famosos do mundo My Camp que é traduzindo Minha Luta o livro que tem dois volumes é uma mistura de autobiografia e de propaganda da sua ideologia essa foto aqui tem a primeira edição do livro autografada por Hitler Hitler rants e tem muita coisa ali na sua autobiografia que é bem indiscutível principalmente sobre a sua juventude vários historiadores dizem que muita coisa ali não aconteceu e que ele deu uma baita de uma inventada pra parecer muito mais foda do que ele realmente era o problema maior do livro foi quando ele começou a falar sobre sua ideologia e o que ele acreditava e como ele queria transformar a Alemanha em uma nação ocupada pela raça pura ou seja, se você não é ariano você estava fora dos planos do Hitler para uma nação perfeita e algumas partes do livro falam inclusive sobre genocídio dessas outras raças então esse livro já mostrava que tipo de monstro a Alemanha estava criando My Camp foi lançado em 1925 e de início não vendeu tanto tipo, demorou um pouco pra dar uma emplacada até 1932 o livro já tinha vendido mais de 200 mil cópias o que... se você parar pra pensar que o livro defendia assassinato em massa em 1933 quando ele se tornaria chanceler da Alemanha o livro vendeu um milhão de cópias mas não era o poder do cara inclusive esse livro ele era dado em casamentos comemorações era um livro meio que obrigatório de se ter aí você se pergunta como ele conseguiu isso se o cara estava na cadeia como ele se tornou chanceler da Alemanha na verdade ele não ficou muito tempo na cadeia somente um ano só que quando ele saiu da prisão o partido nazista havia sido banido da Bavária e Hitler foi obrigado a jurar que iria respeitar o governo alemão e tudo mais mas como ele não era bobo nem nada ele começou a reorganizar o partido nazista no norte da Alemanha então ele sentou porque ele sabia que eventualmente uma chance de fazer barulho ia acabar aparecendo e ele estava certo a chance apareceu mas acho que nem ele imaginava que essa chance iria aparecer nos Estados Unidos em 1929 rolou a quebra da bolsa de Nova York que deu origem a grande depressão uma das maiores crises econômicas da história e isso refletiu em todos os países a Alemanha que estava começando a se recuperar financeiramente levou uma baita rasteira de um dia para o outro milhões de pessoas perderam seus empregos os bancos quebraram o país ficou completamente arruinado de novo e essa era a chance que Hitler estava procurando ele começou a discursar falando que ia acabar com o tratado de Versalhes aquele lá do final da Primeira Guerra Mundial e falou que queria transformar a Alemanha de novo em uma potência falou que ia fortalecer a economia trazer empregos para os alemães com essa crise a parada começou a decolar todo mundo começou a ouvir Hitler não só os simpatizantes do nazismo como também operários gente de classe média gente de classe alta todo mundo começou a prestar atenção em Hitler até que em 1932 acontece algo inevitável Hitler que agora já era um cidadão alemão se candidata à presidência da Alemanha e ele até que teve bastante votos mas acabou ficando em segundo lugar e a história podia ter acabado aí beleza ele perdeu e desistiu né mas não acabou para quem não sabe na Alemanha funciona um governo de parlamentarismo só que tipo ao invés de primeiro-ministro eles têm um chanceler que é tipo um chefe do governo que dá as cartas é um cara foda dentro do governo na época do Hitler a Alemanha estava numa puta crise e o chanceler não conseguia fazer nada porque ele não tinha a maioria no congresso tá? mas o que isso quer dizer? tipo assim o chanceler era de um partido e a maioria dos deputados eram de ouro então os deputados não deixavam o cara fazer porra nenhuma então começou uma puta pressão para o Hitler ser nomeado chanceler tipo sem eleição e nada nomeia o cara e foda-se e foi isso que o governo fez colocou o Hitler como chanceler achando que ia conseguir controlar ele ah, leigo engano leigo engano agora Hitler fazia parte do governo da Alemanha e é claro seu poder começou a aumentar Hitler é confirmado como chanceler e anuncia a sua política aos trabalhadores de todas as idades nada de greve aos pequenos comerciantes leis contra as grandes lojas para as mães e crianças proteção contra trabalho infantil promessas promessas para manter uma nação inteira nas correntes da escravidão desfiles eram organizados para homenageá-lo ovações seguidas de ovações mas esse grande maníaco não se satisfazia esse foi o primeiro discurso de Hitler após assumir o cargo de chanceler mas acontece um dos fatos mais instigantes da história que até hoje ninguém conseguiu explicar direito em 27 de fevereiro de 1933 o hashtag o prédio do congresso alemão foi incendiado o partido nazista culpou os socialistas e essa acabou se tornando a versão oficial mas muita gente acreditava que os próprios nazistas foram os responsáveis pelo incêndio tipo para se passar de vítima se isso aconteceu de fato ou não o importante é que os nazistas agora conquistaram ainda mais a simpatia dos alemães e isso teve outra consequência foda para manter a ordem o governo decretou novas leis que baniam o partido socialista e permitiam que qualquer pessoa que fizesse oposição ao governo podia ser presa sem explicação nenhuma tá falando mal do governo? chega aí vamos prender você e essa tensão continuou até 1913 quando o presidente da alemanha se afastou por problemas de saúde o cara tava quase morrendo e aí o que aconteceu? era a chance que o Hitler queria de assumir o poder no mesmo dia ele emitiu um referendo que unia os cargos de presidente e chanceler em um só dando poder absoluto a Hitler ele passou a ser chamado de Führer a palavra alemã que significa líder the office of chancellor was combined with that of president head of government became head of state the army swore personal loyalty to Adolf Hitler and a parliamentary democracy became a dictatorship aí começa oficialmente a história nazista que deixaria milhares e milhares de pessoas morrer can president hindenburg contest the chancellor's decisions? to the sound of cheers democracy dies in Germany então pensa, se antes de ter o poder total Hitler já influenciava a maior galera então imagina agora que o cara tinha poder total no governo milhares de pessoas seguindo ele e nenhum tipo de restrição o que muita gente não sabe é que pelo menos no início do governo do Hitler ele foi um puta chefe de estado independente de suas ideias psicóticas o cara conseguiu tirar a Alemanha do buraco o número de desempregados na Alemanha caiu de 6 milhões para 1 milhão e ele começou também a investir em obras de infraestrutura como ferrovias, estradas, empresas e várias outras coisas para criar uma infraestrutura capaz de transformar a Alemanha em uma potência então imagina o nível de adoração que a galera começou a ter pelo Hitler quem gostava dele começou a virar fanático quem já era fanático começou a falar porra, eu morreria por esse cara e a parada é que ele fez muito mais do que simplesmente melhorar a economia da Alemanha o cara pegou o sentimento daquele alemão que estava completamente humilhado por causa do fim da primeira guerra e ergueu o espírito daquele cara fez ele se sentir orgulhoso novamente de ser alemão E o Hitler usava sua influência para fazer várias e várias coisas lembra que eu falei que ele gostava de pintura, de arquitetura? então ele começou a incentivar cada vez mais a arquitetura da Alemanha sempre com prédios absurdamente grandiosos aquelas coisas que você olha na rua e fica tipo até bobo com o tamanho isso não era de graça galera fazia parte da estratégia nazista de mostrar a superioridade da raça ariana Aliás, tem algo que os nazistas eram geniais era na propaganda até hoje a estratégia deles que foi coordenada pelo ministro de propaganda Joseph Goebbels, um dos principais aliados de Hitler é estudada nas faculdades de todo o mundo como exemplo de propaganda bem sucedida tudo ali era feito para mostrar a superioridade da raça ariana e também o poder da Alemanha é claro, aquilo também funcionava com os programas de rádio, de televisão, cinema, cartazes tudo era trabalhado ao favor do nazismo e é legal lembrar que Hitler, como um bom artista frustrado mandou queimar todo tipo de arte moderna já que ele achava esse estilo horrível, né? ele era um cara mais clássico, pintava de uma maneira mais clássica e cara, a Alemanha sempre teve uma indústria muito forte do cinema e tipo, quando Hitler assumiu o poder, aqueles que eram contra o nazismo foram embora da Alemanha e quem ficou ajudou a construir também um filme sobre o nazismo um desses filmes chamado O Triunfo da Vontade se tornou quase um símbolo da Alemanha nazista ele foi dirigido por uma mulher chamada Leni Reifaschta que é considerada uma das maiores documentaristas de todos os tempos e mostra um congresso do partido nazista cara, quando você assiste isso hoje, é assustador tipo, tudo é enorme, organizado aquela multidão de alemães enlouquecidos esse filme é um dos filmes de propaganda mais importantes já feitos e estudados, cara outro ponto da propaganda é que ela não era feita só pra vender o nazismo e a raça ariana como a raça perfeita era também feita para promover a imagem de Hitler tudo era feito para tratar Hitler como um tipo de deus como um cara acima do povo, né e isso é claro, tirando o fato de que Hitler já era um cara que se comunicava muito bem com as multidões então ele já era amado por todos e os filmes e fotografias nazistas exploravam muito isso mas o que não deu muito certo foi a tentativa do Hitler impressionar o mundo fazendo os jogos de 1936 em Berlim quer dizer, o evento foi foda e tal todo mundo viu que a Alemanha não era mais um país arruinado mas ali rolou um dos maiores micos na vida de Hitler ele queria que a Alemanha ganhasse o maior número de provas possíveis para que o mundo visse como os arianos eram superiores só que chegou a hora da final dos 100 metros rasos que já naquela época era uma das provas mais fodas e o que aconteceu? a Alemanha perdeu inclusive perderam para um americano não era qualquer americano? um americano negro? imagina você é o Hitler estar no estádio de Berlim e ver um negro ganhar os 100 metros rasos o mundo inteiro aplaudiu o Jesse Owens o ganhador da prova, né? todo mundo menos o Hitler e você acha que ele foi lá, né? desceu e foi dar a medalhinha para o cara? vocês estão muito enganados Hitler foi bem cuzão e saiu fora do estádio antes mesmo que as pessoas pudessem perceber então não podemos esquecer, é claro, que Hitler foi um bom político fez muitas coisas positivas para a Alemanha mas ao mesmo tempo a vida dos judeus na Alemanha ia ficando cada vez mais difícil a perseguição começou logo que o partido nazista assumiu o poder ia piorando a cada dia o exército invadia casas de famílias judias sem nenhum motivo e prendia todo mundo era a coisa mais comum naquela época você vê judeus sendo presos sem motivo apanhando na rua lojas de judeus sendo incendiadas os judeus perdiam cada vez mais direitos alguns viram que a coisa ia só piorar e se mudaram dali só que muitos não tinham para onde ir foram ficando achando que as coisas poderiam eventualmente melhorar o que como todo mundo sabe nunca aconteceu e chegou um momento que a Alemanha já era um puta país foda e aconteceu o que todo mundo suspeitava que ia rolar eventualmente e Hitler começou a olhar para outros países lembra do tratado de Versalhes lá em posto da Alemanha? então Hitler nunca foi com a cara dessa porra só que agora ele tinha poder para fazer algo sobre isso tem uma história que diz o seguinte que Hitler chamou a equipe dele e falou bem, eu quero ouvir aí todas as suas ideias de política internacional aí os caras apresentaram uma lista que tinha uma porrada de coisa tipo, acabar com as restrições recuperar os territórios que a Alemanha tinha antes da Primeira Guerra Mundial acabar com as restrições militares que o tratado de Versalhes havia imposto recuperar as colônias alemães na África enfim, tinha coisa pra caralho sabe o que o Hitler fez? ele olhou a lista e falou assim isso é muito pouco, quero mais, quero mais bem, e um belo dia ele acordou e decidiu aumentar o exército dele para 600 mil soldados que era cinco vezes mais que o tratado de Versalhes permitia em março de 1935, Hitler broke the treaty of Versailles he introduced universal conscription and began building up an army of 36 divisions, the Wehrmacht a navy strong enough to engage in battle and a powerful air force, the Luftwaffe foreign nations contented themselves with lame protests e ele tava um pouco se fudendo se aquilo ia quebrar algum tipo de regra do tratado aí o que ele começou a fazer? começou a recuperar alguns dos países que ele havia perdido na Primeira Guerra Mundial ou seja, a Alemanha passou anos crescendo ali em silêncio na dela e Dona Hata começou a mostrar isso pro mundo e da pior maneira possível aí você se pergunta, porra, mas e os outros países? os caras ficaram de boa com isso? bem, basicamente sim, alguns países simplesmente não tinham força pra empeitar a Alemanha e os que tinham não queriam fazer isso sozinho a parada é que ninguém queria de novo uma nova guerra na Europa e Hitler se aproveitou disso para crescer o seu exército e pra piorar, a Alemanha começou a fazer algumas alianças estratégicas bem perigosas virou parceiro da Itália, que tinha o Mussolini e logo fechou também com o Japão esses três países formariam o lado da Segunda Guerra que é conhecido como o Eixo que são os bad guys da história e com o Japão e a Itália do seu lado Hitler abriu o mapa da Europa olhou pro mapa e falou assim agora vocês vão ver quem manda nessa, porra e como ele sabia que ninguém queria guerra ele simplesmente começou a anexar territórios vizinhos o cara começou a brincar de war, primeiro foi a Áustria que ele simplesmente decretou que fazia parte da Alemanha mas mesmo assim fizeram um censo lá e se tivessem votado a maioria iria concordar com isso depois foi a vez da Tchecoslováquia que na verdade foi quase um presente que a França e a Inglaterra deram pra Alemanha como última saída pra evitar a guerra mas a coisa mais foda que Hitler fez foi assinar um tratado de não agressão com a União Soviética que já previa a divisão da Polônia em dois países ou seja, já ficou claro que a Polônia era a próxima a rodar e foi o que aconteceu em 1 de setembro de 1939 o exército nazista invadiu a Polônia aí foi demais, cara França e Inglaterra olharam aquilo e falaram, mano, não dá mais pra ficar quieto, né mano, não dá, não dá mais foi então que eles declararam guerra à Alemanha e começa assim a Segunda Guerra Mundial um dos maiores conflitos de nossa humanidade que envolveu mais ou menos cerca de 100 milhões de pessoas e mais de 30 países diferentes então galera, se a gente fosse falar da Segunda Guerra Mundial em si aqui ia dar um nostalgia maior do que já tá esse que tá longo pra caralho então se você quer ver um nostalgia sobre história, sobre Segunda Guerra, sobre Primeira Guerra, sobre corrida espacial sei lá, comentem aqui embaixo o que vocês gostariam de ver o pau como é no norte da África, na Europa, no Pacífico, no Atlântico mas como esse é um nostalgia sobre o Hitler, vamos focar só mais no lado da Alemanha mesmo porque basicamente nos primeiros anos de guerra é Hitler quem joga as cartas na mesa porque Hitler que já tinha mostrado que era um puta político começou a mostrar também que era um baita estrategista o que ele conquista nos primeiros anos de guerra, velho, é um absurdo ele é invadindo um país atrás do outro usando uma técnica que ficou conhecida como Blitzkrieg que o exército ataca um inimigo tão rápido que não dá nem tempo dos caras se defenderem olha só, em abril de 40 a Alemanha invadiu Dinamarca e Noruega depois vai vez da Holanda, Bélgica, Luxemburgo e a França quase que numa tacada só em 41 Grécia e Yugoslávia e o cara não estava só de olho na Europa não já que ele mandou um monte de tropas para o norte da África porque estava de olho no Egito ou seja, ele queria a Europa, o controle total do Mediterrâneo e mais um continente a sua escolha quem jogou horror entendeu a brincadeira e no meio disso tudo começou a rolar uma das coisas mais terríveis da Segunda Guerra Mundial o Holocausto e você com certeza já ouviu falar nisso como Hitler já perseguiu os judeus na Alemanha é claro que isso também começou a acontecer nos países que ele invadia assim que ele conquistava o país, todos os judeus perdiam o direito a tudo tudo que eles tinham era confiscado e os caras iam presos mas a coisa começou a sair do controle em alguns lugares os nazistas criaram guetos que eram tipo regiões da cidade que ficavam fechadas e os judeus ficavam amontoados lá dentro sem ter o que comer direito e sem poder sair isso durou um tempo até que o Hitler resolveu usar um método que ele chamou de solução final january 1942 outside berlin the nazis established their so-called final solution for dealing with enemies of the Aryan race this document from the conference catalogues 11 million jews from 31 countries to be killed the nazis build three types of facilities concentration camps house nazi enemies and are located in Germany slave labor camps imprison civilians in nazi occupied territory extermination camps mostly in poland are designed to kill as many jews as quickly as possible lembra do my camp lá do livro a minha luta onde ele fala de genocídio de assassinato massa então ele começou a colocar isso em prática ele mandava todos os judeus para campos de concentração e na boa não eram campos de concentração eram campos de extermínio na verdade tinha os dois tipos né alguns eram de concentração e outros de extermínio mas as condições daquilo eram desumanas living conditions in nazi camps were notoriously poor prisoners often died because of maltreatment, disease and overwork many of those who survived the conditions were sent to gas chambers for execution in fact so many jews were killed by the third reich the holocaust was considered genocide against that race vocês já devem ter visto vídeos, documentários, imagens cara, é muito pesado, é desumano é uma parada que você assiste, te dá um vazio, cara, é muito pesado os campos maiores, tipo o Alchevitz, que é o que ficou mais famoso também os judeus chegavam aos milhares e os mais fracos, tipo os velhos e crianças, já eram executados na hora normalmente em câmeras de gás Rudolf Reis, o comandante de Alchevitz, se gabava de que o campo era o ápice do processo de extermínio ele podia fazer isso porque lá matavam rápido e de forma limpa Alchevitz, ironicamente, também foi um lugar onde a própria infraestrutura permitiu que o campo desempenhasse seu papel havia 44 vias passando por Alchevitz então podiam transportar judeus de todos os cantos da Europa e enviá-los para Alchevitz os que sobravam ficavam ali, tipo, fazendo trabalhos forçados, praticamente sem comer nada até serem executados também muitos morriam trabalhando, outros morriam de fome, de doença e a maioria, na verdade, era executada mesmo eram nesses lugares também que os médicos e cientistas nazistas faziam uns experimentos bizarros tipo, torturar pessoas para ver quanto de dor ela podia aguentar, estudos com o cérebro humano, enfim por primeira vez, eles podiam implementar a morte em suas pesquisas médicas eles podiam assistir as pessoas, ver como eles reagiram em certas poesias, em certas situações fisiológicas e não fisiológicas então, matar as pessoas e poderiam ver como os órgãos, como o cérebro, por exemplo como o sangue, reagiu na situação específica de pesquisa era loucura, era uma parada de psicopata, era desumano tipo, ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no holocausto alguns dizem, chutam média de 6 milhões de pessoas, velho só no campo de concentração de altivistas, eles dizem que foram mais de 1 milhão e meio de pessoas que morreram lá ou seja, Hitler estava conquistando a Europa inteira e dizimando a maior parte dos judeus, ciganos, homossexuais, negros todo mundo que não se encaixava no seu padrão maluco de raça perfeita e a coisa parecia que não ia parar, mano, já que ninguém era capaz de parar o Hitler o cara parecia invencível bem, o Hitler decidiu ferrar a Inglaterra só que o Churchill, que era o primeiro ministro da Inglaterra e também era um estrategista bem foda sabia que se fizesse isso, ninguém ia segurar o Hitler e isso porque se a Alemanha conquistasse a Inglaterra Hitler teria toda a Europa Ocidental então a coisa foi muito feia na Inglaterra morreu gente demais as cidades ficaram arruinadas mas os caras nunca se renderam mas isso aconteceu também porque Hitler cometeu uma das maiores cagadas durante essa guerra e definitivamente mudou o destino da guerra Hitler estava lá em Berlim e ele pensou bem, nesses dois anos eu já conquistei a Europa inteira ninguém pode comigo, então quer saber? eu vou atacar o foda-se então o que ele fez? ele decidiu romper o pacto de não agressão que ele tinha feito com Stalin e acaba então atacando a União Soviética grande erro Hitler, grande erro ele prepara ordens para uma nova guerra esta vez contra o seu alívio, a União Soviética o ministro de staff, general Halder o Führer diz que se podemos derrotar a Rússia a última esperança da Britação será que vai sair ele acredita que uma campanha contra a União Soviética será uma jogada de criança uma dica minha, se um dia você se transformar em um ditador e quiser atacar o mundo inteiro nunca, mas nunca ataque a União Soviética ou melhor, a atual Rússia né, que agora é Rússia não é porque os caras são puto estrategistas tem um exército foda pra caralho é porque eles tem simplesmente o maior aliado que alguém poderia ter em uma guerra o inverno russo é tipo, só quem nasceu naquela merda consegue aguentar aquilo inclusive o Zuz tem até um apelido pra isso ele chama o de General Inverno foi o General Inverno que acabou com o Napoleão e foi também o General Inverno que fodeu com o Hitler tipo, no começo da invasão do Hitler até que começou a dar certo porque o exército soviético era grande mas não estava tão preparado quanto do Hitler só que com o tempo a parada começou a se equilibrar e a galera da Rússia começou a usar uma tática que é genial funcionando mais ou menos assim a Alemanha ia avançando e eles iam recuando junto como a União Soviética era tipo, gigante você já olhou o mapa do mundo? olha a Rússia o tamanho daquela porra então isso ia perdurando durante muito tempo só que os russos não iam apenas recuando mas também iam pegando todos os animais das fazendas e queimando as plantações para que os alemães não encontrassem comida olha o nível dos caras destruíam o próprio país para montar uma armadilha e é claro que chegou uma hora que a comida dos alemães acabou e como eles já estavam bem no meio da União Soviética não rolava mais voltar para a Alemanha a única alternativa era continuar avançando no meio daquele inverno de menos 40 cara, o que morreu de gente congelada na invasão da União Soviética não dá nem para contar é claro que também morreu bastante gente da União Soviética mas velho, morreu muito alemão essa foi a primeira derrota do Hitler e muitos acreditam que se ele tivesse largado o osso como dizem, se tivesse deixado não, tá bom, eu não vou conseguir deixa pra lá eu não queria mesmo invadir vocês né, deixa pra lá então dizem que se ele tivesse deixado pra lá as coisas seriam bem diferentes hoje em dia então a sua primeira derrota foi para o seu ego porque mesmo se fudendo na União Soviética ele não parava de mandar soldado não, vai soldado até acabar a pôr todos os soldados e o que acontecia? mandava, os caras morreram congelados aí ele mandava mais aí tinha que mandar mais comida mais suplemento o cara começou a gastar o suplemento dele gastar contingente e foi se fudendo an entire army will be destroyed in the ice of Stalingrad 300,000 German troops will be surrounded two-thirds of them die they will die in battle or freeze and starve to death survivors will never forget the scenes of death the bloodiest most decisive battle of the war will end in catastrophe and captivity for some 100,000 German soldiers only 6,000 will ever come home to Germany and some will take 13 years to arrive their fate characterizes the senselessness of war there are the same faces the summer before e ele não estava só em guerra com a União Soviética ele também estava em guerra com outros países então ele tinha que lutar lá e também em outro lugar a Alemanha lutava do lado oriental com a União Soviética e do ocidental com os aliados que usavam a Inglaterra como base e atacavam os territórios ocupados pela Alemanha o tempo todo mano e é claro que Hitler sentiu bar que ele podia ser um político genial e um puto estrategista mas a pressão de lidar com aqueles ataques de todos os lados começou a ser demais pra ele e o pior é que de repente ele começou a perceber que tinha problemas dentro da Alemanha porque tipo assim a Alemanha tinha a Gestapo que era aquela polícia que ele criou que era a polícia foda pra caralho mano os caras eram tão foda que se a Gestapo entrasse na sua casa e levasse você embora você nunca mais era visto os caras te matavam e pronto acabou era simples assim esses sujeitos idolatravam Hitler e estavam dispostos a morrer em nome do nazismo agora isso é a polícia dele né a Gestapo só que no exército nem todo mundo era nazista claro que eles obedeciam o Hitler porque ele era o Führer e tudo mais mas não era só fanatismo ali e quando os soldados viram que o Hitler tava fazendo merda a galera começou a desertar começou a falar não vai se foder Hitler você tá viajando mano e uma galera começou a sair fora teve gente que tentou fugir teve gente que se rendeu e teve gente que tentou matar o Hitler nos últimos anos da guerra Hitler sofreu uma série de atentados que eram feitos por soldados alemães que queriam dar um fim na guerra e sabiam que só iria acontecer se o Hitler morresse porque ele não queria se render isso enfraqueceu cada vez mais a posição dele como líder do exército em 1943 a bomba foi colocada na plane na que ele estava viajando inforçantemente o pilot flew tão alto para evitar o tubo de air não para o atentador this froze a bomb twice officers volunteered durante o próximo 2 meses para abordar Hitler as humanas suicídio weapons em ambos casos Hitler avoided assassination by not appearing ou por appearing too briefly to allow the officers to do their work ele começou a fazer umas estratégias meio malucas e quando perdia ficava puto falava que estava tendo conspiração contra ele que iriam trair ele ou seja ele começou a se foder em todas as frentes inclusive a merda começou a ir em direção dos nazistas que pensa de um lado a união soviética atacando do outro os aliados que já tinham ajuda dos Estados Unidos mano ele estava se fudendo aliás os Estados Unidos já pegavam pesado na propaganda contra o Hitler desde o começo da guerra mas tipo se os nazistas tinham aquela propaganda grandiosa os americanos preferiam o caminho que era muito mais a cara deles por exemplo o primeiro Gibi do Capitão América lançado em 41 já trazia na capa o herói dando um murro na cara do Hitler até o Pato Donald entrou na brincadeira com o desenho a cara do Fuhrer que tem uma cena clássica que ele joga um tomate na cara do Hitler e até ganhou um Oscar essa porra mas talvez a maior crítica a Hitler não partiu de nenhum governo saiu da mente genial de um cara foda Charles Sharpe que imitou Hitler em O Grande Ditador o filme tem duas cenas clássicas aquela que Hitler fica brincando com uma bola com o desenho da terra e o discurso final em que Chaprin acusa o preconceito e a intolerância e dá uma aula de humanismo mas bem vamos voltar para a guerra naquela altura todo mundo já sabia que a Alemanha ia perder a guerra só que essa certeza foi ainda maior no dia 6 de junho de 1944 o famoso dia D bem eu tenho certeza que você já deve ter ouvido sobre isso em algum momento da sua vida é uma das operações mais famosas da história foi basicamente assim os aliados decidiram que a melhor maneira de acabar com o domínio da Alemanha na Europa era uma invasão em massa então eles bolaram o dia D que pra quem assistiu o resgate do soldado Ryan é o início daquele filme milhares de soldados aliados invadiram a Europa quase ao mesmo tempo tanto por barcos como por paraquedas e conquistaram pontos chaves do litoral da Europa com isso eles puderam montar bases ali começaram a agrupar soldados e ir avançando colocando os nazistas pra correr então mano o bagulho tava cada vez desmoronando mais você tinha lá os soldados do dia D você tinha lá a União Soviética começou tudo a desmoronar e tipo a certeza de que a Alemanha ia perder a guerra era tão grande que começou uma disputinha ali entre a Inglaterra Estados Unidos e União Soviética pra ver quem chegava antes em Berlim pra tomar Berlim e acabar com a guerra e Hitler percebeu isso e foi ficando cada vez mais insano que acabou tendo que se confinar dentro de um bunker e ficou lá comandando as operações da guerra do seu bunker todo protegido e reunido com o alto escalão nazista e com os generais do exército e Hitler decide quem ficará até o fim e vai para um abrigo bunker sobre a chancelaria com Eva Himmler e Gehring ficam desertas e as explosões da artilharia é o som da destruição que se aproxima em 22 de abril Hitler tem um colapso nervoso e se recusa a deixar o abrigo e pelo que eu já falei aqui você já deve imaginar Hitler não pensava em se render então ele ficava lá completamente paranoico tomando um monte de remédio achando que o negro ia trair ele a qualquer momento completamente maluco tem um filme sensacional sobre isso que se chama A Queda As Últimas Horas de Hitler que é justamente onde eles tiram aquela cena do Hitler que a galera começou a zoar na internet com dublagem etc é engraçado que esses últimos momentos do Hitler tem uma das informações mais curiosas sobre ele por exemplo os depoimentos de secretários que trabalhavam com ele no bunker mostram Hitler totalmente diferente do que a gente espera elas diziam que ele as tratava de uma forma muito carinhosa quase como se fosse um pai sempre educado gentil quem também ficava no bunker com ele eram seus pastores alemães Hitler era apaixonado por animais e até mesmo considerava a caça uma das coisas mais cruéis e covardes do mundo olha que hipocrisia um dos caras que mais matou pessoas do mundo falando que maltratar animais é crueldade e tipo eu não acho que isso era só hipocrisia isso era uma prova de que o cara era perturbado ele não achava que estava fazendo nada de errado matando judeus ele simplesmente achava que a raça ariana era superior e que aquela porra tinha que ser a única raça do mundo ele era maluco mas talvez uma das coisas mais curiosas do final da vida do Hitler seja a presença de Eva Braun o grande amor da vida de Hitler é impossível falar da Eva sem também falar de uma das coisas mais comentadas sobre Hitler que era a vida sexual dele porque tipo o partido nazista criou uma imagem completamente foda do Hitler um cara um deus um cara que nem tinha vida pessoal que era tipo a vida dele inteira era dedicada ao país dele então mesmo algumas coisas mais básicas sobre ele não tem como a gente provar por exemplo alguns historiadores dizem que ele era vegetariano já outros falam que não o cara gostava de carne comia carne agora a sexualidade do Hitler realmente é um mistério alguns dizem que ele era homossexual alguns dizem que ele era bissexual alguns dizem que ele nem mesmo transava que o cara era sexuado desde que ele teve várias amantes ao longo de sua vida, especialmente depois que subiu ao poder. E também já teve gente que jura que ele tem um filho ilegítimo nascido na França no final da Primeira Guerra Mundial. Isso sem falar também daquele lance que ele era inferno, que ele não tinha uma das bolas. Mas também é bom lembrar que muitos desses boatos foram lançados por inimigos políticos do Hitler, né? Com o objetivo de manchar a imagem dele, então não tem como a gente confirmar isso. E esse pouco que a gente sabe sobre Hitler é basicamente a Eva Braun. Ela conheceu ele em 1929, quando trabalhava com o fotógrafo pessoal do Hitler. Eles tiveram um longo relacionamento, mas nunca se casaram de verdade. Quando a Gael começou a chegar perto do final e todo mundo percebeu que a Alemanha iria perder, a Eva mostrou uma puta lealdade e foi até o bunker do Hitler pra ficar com ele até o final de tudo. E Hitler gostava muito da companhia dela, porque ele dizia que ela o acalmava. A Eva era completamente apaixonada pelo Hitler, mas dizem que ela também não era muito equilibrada. Porque ela já tinha tentado se matar duas vezes porque o Hitler não tinha tempo pra ela. Então ela se muda para o bunker e a parada vira uma puta história dramática, já que eles se casam lá no dia 29 de abril de 1945. Ou seja, a Eva foi companheira de Hitler durante boa parte de sua vida para finalmente ir lá casar com o Hitler e permanecer casada por cerca de dois dias. Porque Eva e Hitler se suicidaram dentro desse bunker. A morte do Hitler é outra coisa cheia de controvérsias e teorias. Algumas são bem malucas e são daquele estilo de Elvis não morreu, Michael Jackson não morreu, tá ligado? Dizem que ele escapou, mudou de aparência e fugiu pra Argentina, onde ele viveu escondido até morrer de velhice. Outros dizem que ele também estaria aqui no Brasil. Ok galera, teve um monte de nazista que fugiu pra América do Sul. O próprio Mengele, que era o médico nazista que fazia experimentos com judeus e tinha o apelido de anjo da morte, morreu afogado aqui no litoral de São Paulo, na cidade de Bertioga, em 1979, onde ele vivia com o nome falso. Desde 1945, surgiram várias teorias sobre uma possível fuga de Adolf Hitler para a Argentina em um submarino. Há também centenas de testemunhos de avistamentos de Hitler em diferentes partes do mundo. A maioria ocorreu na Argentina, um lugar onde muitos nazistas buscaram refúgio. Os serviços de inteligência americanos como o FBI e a CIA relatam a presença de Hitler na Argentina e desenvolveram um semblante, simulando a aparência do Führer nos anos seguintes. Mas imaginar que o Hitler conseguiu escapar, não dá cara, o mundo inteiro estava atrás dele. E tipo, o Soviético já tinha invadido Berlim e estavam cada vez mais perto do bunker dele. E os generais já nem tentavam mais resistir, já viu que a porra tinha fudido com tudo e meio que falaram, mano, é isso Hitler, fudeu. A teoria mais aceita da morte do Hitler foi a seguinte. Hitler e Eva se despediram do seu staff pessoal, foram até um quarto, onde eles se trancaram, Eva tomou uma cápsula de veneno e Hitler acabou dando um tiro na própria cabeça. Ele também teria matado seus cachorros para evitar que eles caíssem na mão dos inimigos, já outros dizem que foi para testar se o veneno funcionaria antes mesmo de ingerir. Mas é que começa a confusão. Dizem que os corpos foram retirados, queimados, para que eles não fossem reconhecidos e usados como troféu na mão dos inimigos. Esse é Erich Kiergaard, o motorista particular de Hitler por muitos anos. Ele ensopou os cadáveres com gasolina. Ele diz. Quando vi o chefe pela última vez, definitivamente eu tive a sensação que o fim estava próximo. Mas não havia nele qualquer mudança que desse para perceber. Nada na sua personalidade ou qualquer outra coisa. Ele disse adeus e me dispensou. No dia seguinte, quando ele estava morto, entrei num abrigo apenas para cuidar do corpo. Então surgiu Martin Borman com Eva Braun em seus braços. Levei seu corpo para longe dele e o levei para perto de Adolf Hitler. Coloquei os dois cadáveres lado a lado no jardim. E cumpri o difícil dever de derramar gasolina neles e incendiá-los. Os corpos queimaram de uma e meia da tarde até as sete e meia da noite. Por isso, quando os soviéticos acharam os corpos perto do bunker, eles já estavam praticamente irreconhecíveis. Dizem que foi possível identificar os restos de Hitler apenas por causa da arcada dentária. Seus restos mortais foram levados para a União Soviética, onde foram analisados e tudo mais. Mas como tudo aquilo que acontecia na União Soviética nessa época, ninguém divulgava nada. Até que em 2009, os cientistas analisaram o crânio que seria supostamente de Hitler. E descobriram que não era do Hitler, era de uma mulher de aproximadamente 30 anos. Então mesmo que seja quase certo que ele tenha morrido no bunker, ninguém sabe o que aconteceu com o corpo dele. Agora se a ideia do Hitler nem se matar era não ser humilhado, parece que não deu muito certo. Porque hoje em dia o nazismo e toda a sua ideologia é considerado uma das coisas mais horríveis do mundo inteiro. Hoje em dia o nome dele e o nazismo são vistos como imorais. E ele continua sendo lembrado como um dos maiores psicopatas da história. E logo depois que ele morreu, a Alemanha se rendeu assim como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. O que também não deixaria ele nem um pouco feliz. Galera, só pra vocês terem uma ideia, hoje em dia, na Alemanha, fazer referência positiva ao nazismo ou à swastika é crime. Fazer saudação nazista, tá ligado? Aquela lá, é crime. Negar que o holocausto aconteceu também é crime. Se o Hitler queria transformar a Alemanha na dona do mundo, bem, isso deu certo no começo. Mas no final da guerra a Alemanha acabou bem fodida, tomou uma baita surra e mais de 7 milhões de alemães morreram, sendo 2 milhões deles civis. Pessoas comuns. A Segunda Guerra Mundial mudou o mapa do mundo e até hoje é o conflito que mais matou pessoas na história da humanidade. Como eu falei no começo do vídeo, cerca de 50 a 85 milhões de pessoas morreram. E galera, é extremamente importante que a gente analise a história, veja todos os erros que foram cometidos e não cometa eles novamente. Tem uma frase muito bacana de um escritor chamado Jorge Santayana que diz o seguinte. Aqueles que não se lembram do passado estão fadados a repeti-lo. Inclusive existe uma pedra em frente à casa de onde Hitler nasceu que diz o seguinte. Para a paz, a liberdade e a democracia, fascismo nunca mais. Milhões de mortes lembram. E lembre-se também que Hitler não fez nada disso sozinho. Ele teve milhões de pessoas que o apoiaram, inúmeros líderes, generais. Então toda a merda que ele fez não deveria cair só no ombro dele. Deveria cair no ombro de todos que o apoiaram. Eu não acho que a gente vai esquecer de um pouco do que ele Detroit, nem merece o ombro dele. Ou será, ela vai ser muito docento do que um acusado a levar ele. E o que a gente decidiu fazer o que ele foi, não apenas de descontes ao ar de cair, mas de um dos espontos escondidos de história. E esse foi o Nostalgia Hitler Se você gostou, por favor, deixa o gostei Aqui embaixo, deu um baita trabalho Comente se você gostaria de ver novas nostalgias sobre história Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Nostalgia Para não perder os vídeos novos E calma, não vai embora, porque você pode clicar aqui Para ver o nosso último Nostalgia Onde falamos de Star Wars Tá sensacional, conheço um pouco da história maravilhosa Star Wars, clicando aqui Valeu galera, tamo junto, valeu nos gang Tchau